Tudo que há em nós, possa bem dizer o nome daquele que vive no nosso meio, Cristo Jesus Nele tudo podemos, amém? As palmas Em Ti eu tudo posso Não há limites Minha força em Ti Nada é impossível Em Ti olhos se abrem Muralhas caem Estou vivendo pela fé Nada é impossível Eu não vou viver pelo que vejo Eu não vou viver pelo que sinto Eu sei que comigo sempre estás E tudo podes realizar Em Ti eu tudo posso Não há limites Minha força em Ti Minha força está em Ti Eu não vou viver pelo que sinto Eu não vou viver pelo que vejo Eu não vou viver pelo que sinto Eu sei que comigo sempre está Eu não vou viver pelo que sinto 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 Eu creio em Ti, creio em Ti Eu creio em Ti, creio em Ti, Jesus Eu creio, creio em Ti, creio em Ti, Jesus Aleluia!